E aí galera, tudo certo? Foi publicado, então, nesta sexta-feira o edital para o concurso público do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Foram dois editais, um para analista do Ministério Público e outro para técnico do Ministério Público. Nesse vídeo eu vou falar especificamente do técnico do Ministério Público, que é o curso que a gente tem disponível lá no PGF, com cursos que eu vou falar mais adiante no vídeo. Primeiramente a gente vai fazer uma análise de algumas partes dos editais, as partes que mais me interessam aqui. Aqui é a parte do cargo, celular, essas coisas assim, a inscrição. E também vamos analisar o conteúdo que vai cair, o conteúdo previsto em prova. A banca vai ser, então, o Instituto AOCP, certo? Está disponível, então, institutoaocp.org.br. A gente vê logo de início aqui, então, alguns links que temos, então, o formulário de solicitação de inscrição, que é a inscrição em si, que ela vai, então, até 7 de junho deste mês de 2021, certo? Vamos ver, então, primeiramente, aqui, ó, o edital de abertura do concurso público para o técnico. Dá um zoom aqui para nós enxergar melhor. Temos o cronograma, então, o período de inscrição que vai do dia 30 até o dia 7 de junho de 2021. E a data prevista para a prova, 18 de julho de 2021. Temos o asterisco aqui, data de prova sujeita a alterações para fins de prevenção, né, de enfrentamento ao Covid-19, que a gente está vivendo, então, aí uma pandemia. A gente não sabe, é meio incerto, né, a tendência é que as coisas melhorem, mas isso vai depender, então, do distanciamento social, enfim. Vai depender, então, do Covid-19, mas, a princípio, a data é 18 de julho, se tudo der tudo certo. O cargo, temos aqui, então, o código do cargo 201, técnico do Ministério Público, escolaridade exigida, ensino médio e uma carga horária semanal de 40 horas, vencimento básico inicial de 3.860, com 28 centavos, o valor da inscrição de 100 reais e vagas para ampla concorrência e cadastro reserva. Aqui vai um... tudo cadastro reserva, né, para ampla concorrência, deficiência e vaga para negros e pardos. Tem gente que não gosta de se candidatar a um cargo para cadastro reserva, né, que acha que nunca vão chamar, que vão chamar um ou dois. A tendência, e principalmente um cargo desse de técnico, né, de escolaridade e ensino médio, a tendência é que ele chame bastante. A questão desse cadastro reserva não quer dizer que nunca vão chamar ou vão chamar um pouquinho, quer dizer que eles não querem ter... não querem ter esse compromisso de ter que chamar as pessoas, né, se eles colocassem 50, 100 vagas imediatas, quer dizer que é imediato, que terminou o concurso, foi feita a... foi feita toda a lista dos aprovados lá, né, a ordem, tem que chamar, então, esse número de pessoas, 50, 100 pessoas. Então, assim, provavelmente lá na administração eles não têm um número certo de vagas, então por isso que eles não colocam essa vaga imediata. Mas é um cargo bem comum do técnico do Ministério Público, que há tendência é que chamem bastante. Eles só quando não colocam o número de cargos, o número de vagas, para não ter essa... não ter essa necessidade de ter que chamar, certo? Então eles botam ali cadastro reserva e fica a critério. Vai surgindo as vagas e eles vão chamando. Não precisa ter medo disso, não quer dizer que nunca vão chamar, que é uma coisa incerta. O que tem que fazer é fazer a prova, focar e ir bem nessa prova, tentar uma colocação boa para ser chamado quanto antes, certo? Vamos dar uma olhadinha no resto aqui, principalmente no conteúdo de informática que a gente tem aqui. Cidades para realizações, atribuições dos cargos. Muito importante ler aqui as atribuições, né? E os critérios para as provas, o conteúdo programático. Língua portuguesa, informática. Temos então conceitos e fundamentos básicos. Nada mais é do que aquela coisa de hardware, software, periféricos, conhecimento e utilização de softwares utilitários, compactadores de arquivos, chats, softwares e ambientes para reuniões virtuais. Zoom, Google Meet e Microsoft Tenso. Cliente de e-mails. Cliente de e-mails, o que mais cai, se for cair alguma coisa, vai ser o Outlook. O Thunderbird, que é do Firefox, geralmente cai o conceito, né? De e-mail, de cliente de e-mail. Se cobrar alguma coisa em relação, mais aprofundado, quase certo que cobra, então, o Outlook da Microsoft. Tem produtores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus. Essa questão eles pedem, geralmente, é o conceito, tá? Citar um termo bem geral assim, é bem difícil a banca cobrar muito a fundo especificamente. É mais uma versão geral do conceito, mas tem que estudar, tem que saber cada coisa. Identificação e manipulação de arquivos, né? Identificar o que é que é. Um arquivo exe é um executável, docx é um arquivo de Word, isso é uma identificação, é extensão. Manipulação, copiar, cortar, recortar, mover, isso é uma manipulação de arquivos. Backup de arquivos, conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, processadores, CPU, discos de armazenamento SSDs, pendraves, enfim. Dispositivos de entrada e saída, os periféricos, de entrada e saída, os periféricos mistos também, né? Que são aqueles que fazem as duas funções. Periféricos de computadores, mouse, teclado, web, periférico, nada mais é do que tudo que está ao redor do computador, né? O que está dentro, o que é utilizado pelo próprio computador, são os componentes. Memória, processador, placa-mãe, esses são componentes. Periféricos é o que está ao redor, vai ser a impressora, vai ser o mouse, o teclado, são periféricos. Scanner, fones de ouvidos, impressora, enfim. E tem sete ambientes operacionais, a mais especificamente que vai cair aqui é o Windows 10, instalação de solter, instalação e configuração de hardware via USB, instalação de dispositivos Bluetooth. É bem interessante que as pessoas, às vezes, têm medo desses... Olha o que eu falei anteriormente, o Outlook aqui, que é o que eles vão cobrar. Tem gente que tem medo desses editais extensos, que tem muita coisa. Mas é que é bom de estudar, gente, porque daí tem bem especificado, olha aqui, o que eu li antes, Windows 10, instalação de solter, instalação e configuração de hardware via USB, instalação de dispositivos Bluetooth. Então, o que ele vai estudar de Windows? Vai estudar isso que está no edital, as instalações, o que fala. Utilização de ferramentas de texto, planeio de apresentações, Word, Excel, PowerPoint. Ferramentas de texto, planeio de apresentação do LibreOffice, Writer, Calc, Impress. Aqui diz a versão, então, é a versão 7. A versão do Office do Microsoft vai ser o 365, que é a versão mais recente, que ele tem um visual semelhante ao 2016. Porém, ele tem mais funcionalidades de nuvem, de armazenamento em nuvem, de compartilhamento pela internet, até bem mais conectado com a internet. Utilização e configuração do e-mail Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à internet e intranet. Busca e pesquisa na web, mecanismo de busca na web. Navegadores de internet, o ED, que eu sempre falava que ele cobrava, que em algum momento os concursos públicos iam começar a cobrar, está aqui no edital Microsoft Edge. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Ele não fala a versão, mas a gente dá por entender que é a versão mais recente. A versão mais recente do Edge é aquela que ela tem programada com a linguagem de programação aberta do Google Chrome. Certo? Então, o Microsoft Edge, ele veio com uma versão instalada no Windows 10, é a versão nativa, né? Mas ele acabou passando por uma grande atualização, que é, então ele é baseado nessa versão. Ele está bem similar ao Google Chrome. Então, é quase certo que a banca cobre esta versão. É sempre a versão mais atual do navegador. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing, spam. Transferência de arquivos pela internet. FTP, Google Drive, OnDrive, Dropbox. Uso e compartilhamento de arquivo em nuvem. E este é o edital. Então, seguindo essas dicas que eu dei aqui do Edge, do Outlook, o que foi tranquilo de estudar, certo? O que tem aqui no Calc e no Excel? O Instituto ACP, raramente ele cobra a versão gráfica, né? Das barras, das guias do Excel. Ele cobra, geralmente, a questão de funções e fórmulas, tanto para Calc quanto para Excel. Claro que tu vai ter que estudar a parte gráfica, né? Pode ser que caia uma questão, algo assim, em relação a isso. Mas foca mais em fórmulas e funções. E a sintaxe das fórmulas, das funções, são as mesmas em ambos os softwares. Tanto no Excel quanto no Calc, utiliza a mesma sintaxe, certo? E a gente tem um cursinho aí para ti estudar no pgfconcursos.com. Vamos vendo aqui, mp-rs. Temos diversos cursos aqui, é com a barra. Pegar o de informática aqui. A gente tem diversas matérias, né? Língua portuguesa, noções de direito com o professor Gustavo Fregapani, tem o curso completo também. E tem, óbvio, se tu quiser estudar apenas a informática, tem também o curso específico de informática aqui. Esse curso, ele já existe, ele tem 22 aulas, como consta, aqui, né? A gente fez um curso pré-edital. Pegamos o edital anterior do Ministério Público, que está aqui. Pegamos e fizemos este curso. Mas agora, na publicação deste novo edital, a gente vai atualizar todo o curso. Todas as aulas vão ser gravadas de acordo com este edital novo da OCP. E todos os exercícios, tudo vai ser de acordo com o edital da OCP, certo? Então, nos próximos dias, enfim, temos aí indo para junho. Então, durante o mês de junho, vamos ter a inclusão destas novas aulas, certo? Então, vem se preparar com a gente. A gente tem o conteúdo específico para o edital. Tem mais o acesso, tem mais contato direto com os professores. Além de mim, tem o Gustavo Fregapani, tem o professor de português e matemática. você vai ter o contato direto com cada professor através do e-mail, certo, gente? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ou só manda um e-mail aulasinfohouse.gmail.com ou entra em contato direto com o curso aqui do PGF Concursos, certo? Tem aqui o contato, você pode entrar em contato com a gente, certo? Qualquer coisa, deixa o seu comentário, entra em contato aí. Até mais e bons estudos! Tchau, tchau!